Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Já são três jogos e nenhuma vitoriazinha para contar a história, hein, Mauro? Que fase esse time está vivendo? É, Milton, a fase não é boa. O protesto é democrático, é válido, desde que não seja violento, né? Desde que as palavras não sejam virulentas. Deu um chutão para frente. A defesa conseguiu afastar. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. O Grêmio está com uma sequência inacreditável. Um empate e vitórias em todos. Vem a batida! Bela defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. E ele chegou ali para provar a conta, hein. Jogou ali na segunda trave. O Grêmio tem a melhor defesa da liga. Jogou para o lado que estava virado e foi só bem na casa. A posição é boa. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Está em boa posição. Metida de bola por cima. É falta. Não tem o que discutir. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Mais uma boa oportunidade de falta. Será que ele vai arriscar direto? O ângulo não é do... Chutou! Entrou! É gol! ... Saí o primeiro zero do placar. 1 a 0 Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol Assim é fácil ser comentarista Vamos ver lá dentro como é que eles fazem Edilson Botou para correr A batida Perdeu Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol Mas pensando bem, não quero ver nada A metida de bola para frente Jogou a bola lá para frente Bola enfiada entre a marcação Cruzamento feito, ali para a segunda trave Aí não, tem que jogar lá para frente Jogou Foi um momento de grande tensão para o goleiro Agora o juiz apita e termina o primeiro tempo O time está bem, está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo O primeiro tempo acabou só com 1 a 0 Vamos ver o que vem pela frente Bola em jogo para o segundo tempo O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou acertar o passo Bola para fora Clayton Que bela entrada, Hamilton Os armes precisos Deixa o cara virar para o gol A coisa podia ficar mais feia do que eu Recebeu a bola sem marcação Mandou Uma bomba Passou pelo marcador E ele consegue o desarme Bola enfiada pelo meio da defesa E eles ligaram o contra-ataque Lançamento longo para o ataque O Grêmio até que está indo bem Na defesa ultimamente E a bola chegou nele Jogou lá para dentro Vai meter para o gol O chute Parecia que o primeiro tempo Ia passar em branco Mas o time Abriu o placar Chutão para frente Meteu um bico nela Lá para frente Lançamento por entre a defesa Fez o lançamento para frente Robert Voltou para o jogo Não está valendo mais nada O Bandeirinha marcou o impedimento O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Pode ficar desse jeito Como se já tivesse acabado o jogo Mandou lá para o ataque E ele perdeu o domínio da bola William Meteu ali pela esquerda Alguém precisa avisar Que está acabando o jogo Dá para ficar perdendo bola boba Assim lá na frente Lourenço Treiton Acabou Fim do jogo Não importa se jogaram mal ou não O que interessa são os três pontos Milton Eu só não dormi Durante o jogo Porque eu sou pago Para estar assistindo Mas mesmo assim Foi duro Fez um a zero Ficou lá atrás E o jogo foi um saco Chegamos ao final Da nossa transmissão Desta noite Aproveito agora Para agradecer aqui Ao Mauro Betting Que me ajudou muito Durante esta partida Muito obrigado Mauro Obrigado Milton A gente volta Assim que o cara com controle Começar a próxima partida Agradecer aqui Agradecer aqui Agradecer aqui Agradecer aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.